Música Numa distribuição Warner Bros. Televisão San Francisco Urgente Estrelando Carl Maldem E Michael Douglas Astros Convidatos Michael McGuire Julie Adams Michael Strong Feliz Orlandi Shelley Novak Idun Garden Episódio desta noite Labirinto Episódio 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 Versão Brasileira, Herbert Richards. O que está fazendo? Como um garoto de brinquedo novo. Sei que é o melhor volante da cidade, Heria. É um fato. Vamos indo. Com licença. Este nome, este Fabrizio, é um sujeito robusto de uns 40 anos. Com uma cara de quem passou por umas duas guerras, talvez. É, isso mesmo, é ele. Tony Fabrizio Pugilista, é isso. Um dos melhores pesos médio que esta cidade já apresentou. Depois o botaram entre os pesos pesados e machucou sinceramente. Já está aqui há dois meses. Dois meses, talvez até um pouco mais. Obrigado. É um momento. Espera aí, há dois meses foi quando... Exato. Um Fabrizio decadente derrubou Eddie Batista em San Luis. Perdeu muito dinheiro nessa luta, hein? Mas aposto que houve quem perdesse muito mais. Dê um fio para registro. Agora mesmo. O meu palpite é que o cara na rua com um soco inglês, eu aposto que era o músculo do sindicato. Um deles baliou o Fabrizio, ele me deu homicídios. Ah, se ele começou a reagir, era a única maneira de impedi-lo. O que é que há? Tem tiras por toda parte. O que fez? Matou alguém? Sente-se. Sente-se. Que negócio é esse? Sente-se. O que tem afeito lá embaixo vai trazê-lo de volta aqui para cima. Podemos não querer, podemos até não precisar disso. Quer que subam e comecem a lhe fazer perguntas, hein? Como se sente? Não, muito bem.